I wanna be a puta, I know you gonna like me, I'm gonna shake my body when I'll be a star Pra entrar na mídia, preciso me adequar, usar um uniforme e fazer o povo chorar Chorar desafinando, jurar que está cantando, mas tem outra maneira é ir pro palco rebolar, rebolar, rebolar I wanna be a puta, I know you gonna like me, I'm gonna shake my body when I'll be a star I wanna be a puta, I know you gonna like me, I'm gonna shake my body when I'll be a star I wanna be a puta, I know you gonna like me, I'm gonna shake my body when I'll be a star Be a puta, I'll be a star Pra fazer, pra fazer, pra fazer sucesso, preciso ser amigo do cara do jornal Do povo do ocidente ou da galera oriental Com beco sem saída, agora fiquei mal Pra entrar na mídia, sou eu mesmo, faço igual I wanna be a puta, I know you gonna like me, I'm gonna shake my body when I'll be a star Be a puta, I wanna be a puta, I know you gonna like me, I'm gonna shake my body when I'll be a star Be a puta, I'll be a star Fuck hypes, fuck hypes Cansei de fazer linha, sorri o tempo todo Fuck hypes, fuck hypes Pra entrar na roda, preciso ser um tolo Pra ficar na mídia, eu quero terapia, terapia, terapia I wanna be a puta, I know you gonna like me, I'm gonna shake my body when I'll be a star I wanna be a puta, I know you gonna like me, I'm gonna shake my body when I'll be a star I wanna be a puta, I know you gonna like me, I'm gonna shake my body when I'll be a star E a puta está Aham, aham, aham E a puta está Rala sua mandada I wanna be a puta I wanna be a puta I know you're gonna like me I'm gonna shake my body When I'm be a star I wanna be a puta I know you're gonna like me I'm gonna shake my body When I'm be a star Be a puta star Aham, 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 aham Isso aí, Mad Blush Chegando mais uma vez no Radar Agora com um nome um pouquinho diferente Quem acompanha o Radar já há bastante tempo Já te conhece, já de outras vezes aqui Apenas como um Blush E agora saindo pela primeira O primeiro material Aham, sonoro O primeiro EP Então está aqui Com várias referências musicais Agora já tocou uma música Que já tem outras referências musicais Outros tipos eletrônicos Isso, cara Não, na verdade, assim É, eu misturei algumas coisas, assim Porque como DJ Eu acabo escutando várias coisas Apesar do meu berço Se é música eletrônica Acabei misturando algumas coisas Como o funk Que na verdade Essa música Eu já tinha lançado Ela pré-lançada uma vez E as pessoas diziam Nossa, lembra um funk Aí eu pensei, pensei, né Eu disse, ah, vou fazer Influenciado, assim Por algumas coisas, né Porque na verdade O ritmo do funk é muito bom E... E a música eletrônica, né Já que você trabalha Exatamente Exatamente E só que a letra Ela tem um contexto mais, assim É... Contestador Podemos dizer Pois é Não só a tua letra Mas a tua música A tua atitude Tem todo um carácter contestador Já há bastante tempo, né Como é que tá sendo Viver disso E tá trabalhando isso Em um momento que às vezes Parece que as pessoas Contestam menos Contestam mais Tem coisas Tipo que remetem ao teu visual Como a própria Lady Gaga Que já tu faz vídeo Quando tu fala Sobre, menciona isso, né Sim Não, então É... Na verdade, assim É fazer... No Brasil é muito complicado Fazer música É... Diferente um pouco Do que as pessoas Estão acostumadas, assim Quer dizer Na verdade Ganhar dinheiro Com algo um pouco diferente É meio difícil Mas eu acho que eu tô conseguindo Driblar algumas coisas Porque Como eu tenho Essa história do DJ Então eu procuro Fazer sonoridades Que elas possam tocar Por exemplo, na pista Numa pista de dança Mas o conteúdo das letras Ele é muito... Pra mim tem que ter uma letra Que diga algo Mais Assim Então eu tenho misturado Essas coisas E a questão visual Na verdade Ela pesa às vezes Porque as pessoas Acabam olhando só o visual, né Elas não olham Assim Se tem voz Né A própria Lady Gaga Mesmo sofre com isso As pessoas Né Ela é uma puta cantora E... E às vezes fica fixada Naquela história de visual Só E eu tô tentando Quebrar um pouco isso Na verdade Tem shows Até que eu tô fazendo Menos visual Menos coisas Mas acabo sempre Porque na realidade São facetas No mesmo discurso Na realidade Tudo contribui Né Para um grande discurso Que é A questão Tanto da estética Que tu põe Nas tuas músicas Artisticamente As tuas batidas Que tu escolhe Conforme os punches As batidas Mas as letras E também O teu visual Vem todos Para dizer uma única coisa Ou para dizer várias coisas Sim Mas que tão Numa mesma linha de discurso Né É Eu acho que a questão visual É uma forma de expressão mesmo Né Talvez O feminino No meu caso Expressar o lado feminino Que é forte Talvez seja isso Eu não sei bem explicar isso Porque é muito complexo mesmo Assim Tem gente que Ah Quer ser mulher Não é questão Não é essa É a questão Que tipo assim Um dia eu me maquiei E olhei e pensei Meu Deus Que incrível Aí eu comecei a fazer E tipo Foi indo E é uma Não sei Eu me senti bem Com isso Né Teve um período Que eu fiz um show Sem maquiagem Eu tinha banda ainda Os meninos Que a gente falou antes Aqui E eu tive um show E eu fiquei super trancado Assim Eu fiquei calminho Aí logo depois Eu fiz um show Com um super visual Me soltei horrores Então eu vi que era Realmente Para ter a questão visual Vir um personagem Entra na questão Do personagem Muito mais forte Bom, essa semana Tu está fazendo um show E também lançando O teu clipe O clipe já está na rede Mas vai ser o lançamento Oficial dele nessa quarta-feira Isso, isso Quarta-feira na Cuco Que é onde era O antigo Domba Ali na Cidade Baixa Em 1037 Na Lima e Silva Em 1037 E o clipe é de Champagne Que é a primeira música Que a gente cantou Que na verdade Oficialmente é o primeiro single Do EP Que eu estou trabalhando Primeira música em português Assim, enfim E vai ser o primeiro show Em função do clipe Do videotape Primeiro show em Porto Alegre Live Action Que é botar som e cantar junto Sim, sim Que é muito legal E tem muito pouco Que o Porto Alegre poderia abrir bem mais É, então A minha ideia é começar a fazer isso Esse ano assim Agora mais pro meio Agora do ano Começar a vender essa história também Vamos ver se acontece Vai ser esse formato do clipe na quarta Não Na quarta vai ter o Thiago Escarpã Que é o DJ que me acompanha Super querido E a gente vai fazer um show mais longo Não vai ser um live Porque na verdade vai ter 45 minutos de duração Vão ter músicas do EP Novas Vão ter umas versões Também até Beatles Pra quem gosta Mas não é a minha versão E... Então assim Vai ser um show Show Assim Mas daqui a pouco Vai ter um live Tá Beleza Então a gente confere mais uma música Agora no Mad Blush Daqui a pouco tem mais radar Quer dizer, segue o radar Mad Blush Yeah Blushing in the face Hey, hey Hey, hey Hey, hey Hey, hey 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 All these walls Supercating my life Punches and thoughts Express the lack of color Of color, of color, of color Of color Hey 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 Mad just a-talking But enough is so bad I run away You walk around the side Of these shows Mad just a-talking But enough is so bad I run away You walk around the side Of these shows Flush in the face Flushes things away Blushing that It's hot Blushing that Comes back Flush in the face Flushes things away Blushing that It's hot Blushing that Comes back Flush in the face Flushes things away Blushing that It's hot Blushing that Comes back Hey 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 I threw myself Said bullshit Out of control I realized Plane 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 In the mirror Of tools Play Bendy Mad just a-talking But enough is so bad I run away Walking around the side Of these shows Mad just a-talking But enough is so bad I run away Walking around the side A CIDADE OF THESE SHOWS A CIDADE OF THESE SHOWS Yeah! Amanhã começa a temporada do Autoral Social Club de abril, lá no Clube Silêncio. A primeira terça terá músicos participando pela primeira vez do Autoral Social Club, junto com novos arranjos de músicos que já se apresentaram em edições anteriores. O projeto agora está no formato Futebol 7. Escalados para essa edição, Chiru Chama, Frederico Trindade, Geraldo Oca, Lico Silveira, Pramiti, Nexiolar ou Nexiolar e a Clarissa Mombelli, cantora, instrumentista e compositora, com a qual nós encerramos o Radar de hoje. Tchau e até amanhã com mais um Radar ao vivo.